Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada que eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou E o sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha do ar Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso esta voz, esta voz tamanha Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista O tempo não para e no entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo O jogo das coisas que são É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé É o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi teus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sobre o sol E o sol sobre estrada É o sol sobre estrada É o sol Por isso o corpo me leva a cantar Por isso essa força estranha do ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa força estranha do ar Amanhã 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 Obrigado.